Estamos de volta ao vivo para toda a região, vou conversar com você aí de caso, que tem casinha da CDHU em Presidente Prudente, viu? Amanhã será realizado aí um mutirão na cidade e quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Rubens Nakato. Tudo bem Nakato? Bom dia. Bom dia Casa Grande e bom dia a todos. Casa Grande, esse ano a CDHU fez algumas alterações para facilitar aí as regularizações, é o que a gente vai saber agora com o líder da CDHU aqui na região de Presidente Prudente, o Luiz. Luiz, ano passado vocês ficavam de plantão nas unidades para atendimento, esse ano vai ser feito isso também? Como vai ser? Bom dia. Bom dia. Na verdade, esse ano a CDHU, a diretoria de atendimento da CDHU, fez um trabalho prévio de pesquisa nos conjuntos habitacionais, verificando a ocupação desses imóveis e nós tabulamos os dados de pessoas que têm interesse em regularização, pessoas que estão, que adquiriram imóveis através de contrato irregular e têm interesse em regularização e nós estamos visitando as pessoas já com essas informações nas mãos. Por que é importante fazer essa regularização? Essa regularização é importante tanto para a CDHU quanto para o próprio morador, pois ele tem uma maior segurança na propriedade, uma maior segurança na posse dele, visto que uma vez o imóvel estando no nome dele, ele tem todas as garantias que a CDHU pode lhe dar. Tá certo. Luiz, para adiantar o processo de regularização aí, tanto financeira quanto documentos, o que é preciso ter em mão? É preciso ter em mãos. No caso, se a pessoa que for procurada ou for visitada tiver apenas problemas financeiros, basta que ela nos apresente um boleto de prestação para que nós tenhamos acesso aos seus dados e possamos dar o atendimento, seja um parcelamento de dívidas, seja a emissão de uma segunda via de boletos. Caso a pessoa tenha adquirido imóvel através de um contrato irregular, nós precisamos que ela tenha em mãos esse contrato, se foi o caso, uma procuração para que nós iniciemos o processo de regularização. Tá certo, Luiz. Obrigado pelas suas informações. E olha só, aqui na cidade, o mutirão de regularização será no conjunto habitacional Presidente Prudente L, no bloco D da Avenida Juscelino Kubitschek, das nove da manhã à uma da tarde dessa sexta-feira, Casa Grande. Tá certo, Nacato. Prestação de serviço também aqui no nosso SBT interior, Obrigado a você e um bom dia.